Salve, salve, galera! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certo? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós postamos as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Bom, galera, aconteceu alguns incidentes aí, acidentes e situações que eu quero comentar com vocês. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem aí nenhum conteúdo, tá? Lembrando a todos que as minhas redes sociais, vou deixar fixado nos comentários, como o canal secundário de cortes. Também vou deixar fixado nos comentários a minha página lá do Facebook. Temos o clube Seja Membros, aquelas pessoas que querem ser membros do canal e contribuir mensalmente, Fico muito grato, tá? Não é obrigatório. Mas de repente você sentir de ajudar o canal nesse sentido, fique à vontade. Também temos o Pix, tá? Também não é obrigatório, mas se você quiser de vez em quando ajudar o canal com algum valor, eu fico satisfeito, tá? Também não é obrigatório. Ajuda aí quem quer, tá bom? Galera, me enviaram algumas informações, eu quero compartilhar com vocês. No último domingo, teve um acidente envolvendo um ônibus da aviação São Cristóvão, aquela empresa que é de Viginópolis, não é de Minas, que faz parte do grupo Contígio, tá? E entre um ônibus Irizar, pelo que deu pra ver nas imagens, e um G6 da empresa Estrela de Minas. Os dois se chocaram por motivos ainda desconhecidos no município de Passa 4, em Minas Gerais, que fica divisa ali com o Cruzeiro, né? Já é quase São Paulo. Galera, situação um tanto delicada. Existe um áudio aí, né? Uma música, eu precisei remover por causa de questões de direitos autorais, mas dá um confere aí nesse vídeo. Existe um áudio aí, né? Pois é, galera, tem mais informações aí, né? Mas a gente também envolvendo um ônibus da Eucatur, é o segundo que a gente fala aqui, né? E foi em Lucas do Rio Verde, pessoal. Olha só, né? Eu quero ler aqui algumas matérias que eu acho de suma importância, tá? E existe aí um vídeo também da filmagem do local que eu quero compartilhar com vocês. Bom, primeiro vamos ler a matéria aqui sobre... Sobre... Essa questão... Bom, vamos ler a matéria aqui. Deixa eu fechar a tela pra gente ler a notícia. Bom, eu tô no site do G1, do Mato Grosso. O motorista morre e seis ficam feridos em acidente entre carro e ônibus na BR-163, no Mato Grosso. Um motorista morreu e outros seis passageiros ficaram feridos em um acidente na madrugada da segunda-feira, dia 29, entre um carro e um ônibus no KM-647 da BR-163, em Lucas do Rio Verde, a 360 quilômetros de Cuiabá. Orlando Gomes da Silva, de 31 anos, dirigiu o carro quando os veículos bateram de frente. Seis pessoas que viajavam no ônibus foram encaminhadas ao hospital de Lucas do Rio Verde. Outros quatro passageiros saíram ilesos e assinaram o termo de recusa de encaminhamento médico. Segundo a concessionária, as informações iniciais apontam que os veículos bateram de frente. Em seguida, o ônibus tombou. Com o impacto, o motorista do carro foi jogado pra fora do veículo. Devia estar sem cinto, né? A pista ficou interditada até as 5h30 para os procedimentos cabíveis. A Polícia Doviária Federal, Polícia Civil e Perícia Oficial em Identificação Técnica, a Politec do Mato Grosso, também estiveram no local. Galera, grave situação sobre isso, né? Olha só que situação complicada. Bom, infelizmente, um dos passageiros morreu aí, né? O motorista do carro, melhor dizendo, né? Olha, é complicado. Bom, tem um videozinho aí que eu quero reagir com vocês, que eu acho de suma importância. eu acho que o ônibus é mais importante. O que você quer dizer, né? Nossa, destruiu o carro totalmente, hein? Meu Deus do céu, o que a gente fez? Jesus! Olha ele. Só Deus, hein? É complicado, complicado, complicado. Bom, galera, eu recebi hoje uma informação que um ônibus da 1001 teria sofrido uma tentativa de assalto ali no Rio de Janeiro. Segundo informações aí, a minha fonte me passou, né? Que eu não vou revelar quem é. O ônibus chega na sala de São Paulo, com destino no Rio de Janeiro, chegando no terminal do Novo Rio. Durante a viagem, o motorista foi recebido, digamos assim, por pedradas. Exatamente, vocês estão vendo aí as imagens deste fato que o carro chegou hoje no Rio com estes problemas. Eu tenho algumas imagens, vocês já estão vendo aí, eu passando algumas fotos da pedrada, né? E tentando aí pegar outros veículos também. Segundo informação, tem um áudio também que eu quero compartilhar com vocês. Então, dá um confere no áudio aí e nos vídeos que eu tenho. Situação um tanto delicada. Caralho, que merda, hein? Boa noite, galera. Aí, ó, acabou de acontecer. Esse carro chegou aqui para desembarque na rodovada do Rio. Ele é o São Paulo, Rio de Janeiro, 1730. A chofé chegou até um pouco nervoso aqui, mas, graças a Deus, foi apenas prejuízo materiais, né? Ele falou aqui para a gente aqui que estava vindo na pista do meio ali, né? Belfor Roxo, Nova Iguaçu, né? Na divisa ali. Foi próximo a Chatuba, né? Próximo a Chatuba. Estava 80 na pista do meio. Do nada, dois meliantes apareceram, começaram a atirar pedra, entendeu? Com certeza iriam ganhar o carro, né? Com certeza. Mas o chofé agiu rápido aí, entendeu? E conseguiu se desvencilhar deles, né? Então, o 1730 eles não conseguiram pegar, não. Mas, com certeza, eles vão pegar os carros que estão vindo aí para trás. Então, todo cuidado é pouco, valeu, galera? O chofé relatou aqui para a gente. Dois meliantes ali, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, na próxima a Chatuba. Sentido Rio, beleza? Tentaram assaltar o carro da Mil e Um aí. Então, todo cuidado é pouco. E já aproveitando o gancho da situação aí, para alertar os colegas que gostam de estar deixando passageiro no meio do caminho, principalmente. Esse carro horário que vai chegar aqui no Rio à noite, está muito perigoso, galera. E a gente sabe que, enquanto o chofé está ajudando, ele é o melhor. Aí, no dia que der ruim, eles vêm com sete pedras, né? Passageiro aí gosta de ficar em posto 13, gosta de ficar em Carrefour, garagem da Flores. Todo cuidado é pouco, valeu? Graças a Deus não houve feridos, só prejuízo material mesmo. Boa noite, galera. Aí, ó, acabou de acontecer. Esse carro chegou aqui para desembarque na rodoviária do Rio. Ele é o São Paulo, Rio de Janeiro, 1730. O chofé chegou até um pouco nervoso aqui, mas, graças a Deus, foi apenas prejuízo materiais, né? Ele falou aqui para a gente, aqui, que estava vindo na pista do meio, ele é Belforrocho, Nova Iguaçu, né? Na divisa. Pois é, galera. Então, essas são as informações que eu queria trazer para vocês. Lembrando a todos que o like fica a sua preferência, se inscrevam e ativem as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo, beleza? Pessoal, forte abraço. Tamo junto. E se eu tiver mais informações, a gente está por aí, beleza? Salve, galera. E fiquem com Deus. Até mais. E eu fui, pessoal.